Eu não parava de subir, fui no mercado, comprei um giz Vixe! A formiguinha subiu no meu bumbum, eu me sacudi, sacudi a cara dele Eu não parava de subir, fui ao mercado, comprei um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu não parava de subir, não parava de subir, fui ao mercado, comprei um giz E a formiguinha não parava de subir A gente dá um aplauso pra nós mesmo